Síntese de Raul de Leone Somos na vida a síntese apurada de tudo o que viveu antes de nós. Sou a compidiação cristalizada da história milenar dos meus avós. Em mim, austeramente, continua uma raça de velho itinerário e eu conservo no fundo da alma nua o cunho do destino hereditário. Quem me vê e eu condenso mil essências, sedimentos de idades e de idades, na verdade incisiva das tendências, nos meus impulsos de capacidades, restos de dias mortos e resíduos de gerações e tempo indistintos são a razão de ser dos indivíduos, o segredo latente dos instintos. Cada atitude, cada gesto dado que o nosso íntimo espírito acomete é um momento da raça renovado, é um minuto ancestral que se repete. Nós, desde o homem que pensa a planta e a lesma, somos uma sequência enorme e vasta, uma força remota que se gasta na sucessão contínua de si mesma, e é por isso que eu sinto e nós sentimos em momentos recônditos extremos a saudade de coisas que não vimos e o orgulho de tudo o que não temos. Ser novo é um paradoxo inconsistente que só vive nos nossos pensamentos, o que há de novo é o aspecto diferente, lastreado dos mesmos fundamentos. A evolução, e com ela melhoramos, mas a alma melhorando se enfraquece, tal como a gota d'água que desfiamos, que quanto mais se apura, mais decresce. Sim, que o destino, em seu maior conceito, na agitação dinâmica do ser, é ir lutando para ser perfeito, é ser perfeito e desaparecer.